Oi minha vida, tudo bem? Por que, Sônia, você veio com uma campanha da volta essa vez? Por que, gente? A partir de agora, nós iremos fazer 5 vídeos na semana. Ou seja, pegamos vídeos aí de segunda a sexta, tá? Sábado e domingo não teremos vídeos. Sábado e domingo iremos descansar, tá bom? Tá ótimo. Então, a gente tá guardando produtos, né? O produto chegou, a gente já tem que mostrar, a gente tem que resenhar, a gente tem que trabalhar, entendeu? Coloca aqui embaixo o que vocês acham disso. Por que? De vir com uma campanha só. Porque, gente, não tem o que fazer, vai ter que ser assim, né? Preciso de conteúdos aqui no canal. Entre outras coisas que eu tô pra colocar aqui no nosso sistema, né? Nos nossos conteúdos mesmo, né? Mudar alguma coisa, fazer rotina, fazer mais vlogs. Não sei se vocês gostam. Vai botando aqui embaixo, porque agora tem que ter conteúdo, gente. São 5 vídeos na semana, cara. Então, assim, me ajuda, né? Me ajuda. Não vai ter campanha, gente, que não vai ter tantas coisas, tá bom? Porque vocês sabem que as coisas da Avon, eu não ganho, pelo menos não ainda. Da velha rainha, eu comecei a ganhar. Obrigada, senhor. Mas da Avon, a gente não ganha. Eu compro. Por isso que eu junto duas campanhas e faço vídeos pra vocês. Por que? Pra mim é melhor, né, gente? Porque tem mais produtos que eu vou demonstrar pra vocês. Mas agora, se tiver dois produtos, eu vou vir aqui gravar os dois produtos, tá bom? Tá bom. Tá, vamos lá. Temos aqui caixa da Avon. Não é uma caixa grande, eu vou falando. Não tem tantas coisas, como eu já disse, porque eu junto, né, uma com a outra. Vou abrir aqui com vocês. Eu nem abri, chegou hoje, cara. Hoje cedo. E eu não vi, que pegou nem foi ano que tá aqui. Peraí, peraí. Tô abrindo aqui com uma tesoura. Uma plateia aqui me vendo. Ao invés de eu arrumar o quarto aqui, eu tô olhando, não sei o quê. Eu vou dar uma olhada nesse quarto aí, eu vou ver se tá bom. Olha aqui como é que tá, como é que veio. Com essa buchinha aqui, com esse pulminho aqui pra proteger nossas comprinhas. Ai, gente, tô empolgada, né, eu amo contigo, Cátia. Tô aqui sem maquiagem, tá? Não ligam, porque eu tô sem maquiagem, eu tô com batom. Porque minha pele precisa respirar, precisa fazer vídeo de maquiagem pra vocês. Então, o tempo que eu tenho pra ser minha pele livre, eu tô deixando. Tiramos aqui o nosso negocinho. Nossa, gente, não tem muita coisa mesmo, eu vou pisando. Tá, nós temos aqui esse kit aqui, ó. Kit tampa fácil. Que vocês sabem que eu tô no meu... Já é o meu terceiro desse aqui, ó. Eu tenho bastante dele lá. Mas isso aqui, gente, pra mim, nunca é demais. Então, toda vez que tem na bom, eu compro. Ó, ele é de colocar nos potinhos que não tem tampa, sabe? Parece uma toquinha de banho? Parece uma toquinha de banho, mas não é toquinha de banho. É de você botar, assim, na forma de bolo, que aguardava no mosquitinho. Colocar nas panelas, entendeu? Nas formas de vidro, ó. Ele cabe, eu tenho esse elástico aqui, que é ótimo. Então, toda vez que tem na bom, eu compro, porque é bom ter, né? E, ó, deixa o like aí pra mim, tá? Comecei o vídeo sempre de like. Então, faça o gostinho só, porque eu sei que você vai dar like, tá? Dá o like, se inscreve aqui. É isso. Ah, temos aqui também sabonetes. Ai, gente, esse aqui é de camomila. Esse daqui eu nunca usei. Deixa eu abrir pra sentir o cheirinho dele. Porque esse eu nunca comprei. Primeira vez que eu comprei. Eu acho que tava na promoção, mas eu comprado assim. É de erva doce e camomila. Vamos ver se é bom. Eu amo sabonetes, né? Vocês sabem. Ai, é gostoso, gente. Assim, assim... Hum... Gostosinho. Eu amo sabonetes. Eu amo. Sempre compro sabonetinhos aqui, né, meninas? Sempre que eu tô no banheiro. A gente gosta muito deles. O que mais que nós temos é que... O que é isso? Temos aqui um... Ai, cara... Ah, tá. Tô morrendo de medo de abrir isso aqui. Por causa de quê? Eu comprei aquele kit de espátulas. Lembra que eu fiz um vídeo aqui detonando? Super decepcionada, super triste. É que eu não uso pra nada. Mentira, tem uma pazinha lá que eu uso pra... Quando eu vou colocar renda nas meninas, né? Na sobrancelha das minhas crianças, eu uso. Mas o resto, os outros dois, ela não usa pra nada. Aí eu comprei essa espátula limpa e decora. Espátula desencravadora. Ela é unitária, ela não vem kit. Tô morrendo de medo, gente. Vamos ver se presta essa espátula aqui. Ai, avô, não me decepcione. Obrigada. Estava na promoção também, tava por R$8,99, eu acho. Vamos ver se ela é boa. Ah, essa sim, ó. Ai, é essa que eu queria. Ai, devia ter comprado as outras, né? Tava na promoção que eu fiquei com medo, gente. Tô traumatizada. Porque essa linha aqui, ó, esse... Esse... Ai, qual é? Ai, qual é? Sei lá. Isso daqui, ó. Engangou a gente naquele kit lá de três espátulasinha. Nada a ver com a foto. Nada a ver. Então eu fiquei com medo de comprar esse daqui, ó. Mas esse sim, gente. Isso daqui é de verdade. Olha que ótimo. Ele é ótimo. Ele empurra muito. Tudo bem. Amei esse. Agora sim, avô. Agora sim. O que é isso aqui, garota? Ah, tá. Esse daqui eu comprei pra colocar na... Vou até levar ele agora. Que eu não soube o que eu gostaria pra fazer agora. Esse daqui é um escovinho pra sobrancelha. Vamos abrir também. É da Marque, ó. Eu tô fazendo e já abrindo, né? Não deveria, não deveria. Mas eu vou, porque esse aqui eu já vou levar pra usar. Mas tem dois produtos aqui que eu não vou abrir. Eu vou abrir com vocês. É, eu vou fazer no resenha. Ó. Vamos ver como é que é isso, gente? Nem sei como é que é isso. Ah, tá. Aqui é o pentinho. Ai, meu Deus. Ixi, meu Deus. Que é o puxão. Ai, que bonitinho. E o bom é que ele fica pequenininho, ó. Tá vendo? Cabe em qualquer lugar. Nossa, eu vou usar tanto isso, gente. Olha que legal. Ó. Fazer assim. Nossa, ele pentia bem. Ah, que coisa boa. Vou usar agora. É da Marque. Ó. Marque. Ai, eu gostei desse. Achei, achei prático, sabe? Cabe nas minhas coisas, na minha maleta. Ele fica pequenininho, ó. Ó, eu amei esse. Ainda bem, né? Porque eu tô tendo umas decepções aí que fosse falar. O que mais que nós temos? Ah, eu pedi um outro corretivo. Esse daqui é o escuro. Não faço ideia de como seja. Ele é o escuro. Vamos ver a cor dele. Porque o bege desse, ele ficou claro ainda na minha pele. São só três tons, né? Ah, esse vai dar certo. Ó. Ai, meu Deus. Eu acho que esse vai dar certo. Eu vou tentar agora. Emy, pega lá a buchinha pra mim. Ih, gente. Eu acho que esse tá mais pra base do que pra... Pra corretivo, ó. Esse daqui seria legal pra colocar antes da base. Ó. Quase na minha cor. Quase não. Acho que ele é da minha cor. Essa é a minha. Não, pode ser essa. Ó. Tá conseguindo ver nada, né? Por causa que eu tô na luz e ainda tem o sol aqui batendo. Mas não deu, gente. Ainda não é da minha cor. Mas deixa eu aqui pra usar em cliente. Quando eu vou fazer maquiagem. Em alguém. Já tem produto. Ficou manchado? Mas ficou manchado, né? Não, não sei. Eu gosto de um pouquinho mais claro. Não deu. Nenhum dos dois. Nem o bege, nem o escuro. Fiquei manchado, ó. Não tô conseguindo ver direito. Tá. E temos dois produtos aqui. Os dois últimos. O penúltimo é esse maravilhoso. Glamour. Aquele perfume novo da Avon, gente. Da 4A, ó. Aquele lançamento negro da 4A. Vou fazer vídeo dele essa semana ainda. Já se inscreve aqui no canal. A gente fica aqui comigo, garota. E ele é o 4A Glamour. Tem aquela embalagem toda preta maravilhosa. E o outro eu pedi um só. Que é aquele batom que dura 16 horas. Power Stay. Ó. Esse daqui. Que é... Tá a... Qual é o nome daquela mulher, gente? A Marta. A jogadora Marta. Que tá fazendo a propaganda dele. Eu pedi um só, hein? Pedi um só. Porque eu tô... Tô chateada com o batom da Avon. Tem um batom que fala que é uma coisa, mas não é. Então eu tô pedindo um só. Então eu pedi... Ai, gente. Ficou um sol forte aqui, né? Tô acabando. E aí eu pedi um só. Esse daqui é o na cor. Todo de vinho. Todo de vinho. Vou fazer um videozinho aqui com ele, tá? Já se inscreve aí. Mas eu já vou pensando que só vai ter um batom, tá? Uma cor. Porque a gente tá com medo. Produtos foi só. E tem as revistas aqui da campanha. Que campanha é essa? Campanha 15, ó. Ai, eu pedi esse daqui, ó. Ele veio na campanha 14. Também eu pedi. Pra fazer vídeo. Ó. Moda em casa. Vocês querem vídeo nessas revistas? Mostrando lançamentos? Só mostrando lançamentos. Eu vou ficar mostrando a revista toda porque... E a revista da vinha vendedora. Só esse sol que eu não tô gostando. Só você não tá aqui, sol. Só começar a gravar. Ó. Aqui atrás os perfumes. Foi isso, meu amor. Essa foi a comprinha. Veio uma amostra aqui de um perfume. Do Musk Fresh. Vamos ver se é cheiroso. Cheiroso. É gostosinho. Hum. Seu pai que vai gostar. Gente, menino. Gente, foi essas comprinhas, tá? Como vocês viram, não tem muitas coisas. Porque geralmente eu junto uma coisa com a outra. Mas a gente não vai estar jantando mais, tá bom? Não tá fazendo vídeos individuais. Porque a gente precisa de conteúdo agora, né? A gente precisa de produtos pra resenhar logo. Então chegando nas caixas, já vai abrindo, já vai testando, já vou mostrando, tá bom? Mais pra cá, pra ver se o sol melhora. Se vocês gostaram desse vídeo, like pra mim. Like, like, like. Bonito, cheiroso, maroto. Aquele like bem amigo nosso. Sabe aquele like lá? É aquele, tá? Deixa um like. Se inscreve aqui no canal, meu amor. Antes de entrarmos nos vídeos do perfume e do batom essa semana ainda. Então já se inscreve. E a gente se vê, então, no próximo vídeo, tá? Um beijo. Até lá.